Bom, rapaziada, chegou a hora da gente começar a fazer nosso teste de honestidade. O dinheiro tá aqui, a moto tá aqui paradinha. Mano, vamos ficar aqui, vamos dar um tempo, tá ligado? Vamos ver se vai passar alguém que vai ver meu dinheiro caindo do bolso, caindo desse jeitinho aqui e se a pessoa vai pegar, se a pessoa vai ser honesta, se a pessoa não vai ser. Hoje é dia de fazer teste de honestidade aqui, a moto tá aqui, vamos pegar e vamos esperar e seja o que Deus quiser, mano. E lembrando, se você quiser mais teste de honestidade igual esse, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like que ajuda a gente demais, beleza? Rapaziada, tá vindo um cara e eu acho que vai ser a primeira pessoa que a gente vai testar, tá ligado? Vou soltar o dinheiro aqui quieto, ó, caiu, já caiu o dinheiro. Vamos mexer no celular? Dá. Caiu, filho, ó, esse dinheiro? Acho que não é meu não, hein? É seu, cara, eu vi que caiu do seu gosto. Caiu agora? Caiu, filho. Você tem certeza? Isso, tava tirando o celular, caiu do seu gosto, cara. Caramba, mas... É seu sim, velho. Nossa, é o dinheiro que eu tinha sacado no banco, mano. Dez mil reais tem aqui. Caramba, mas como que você vê um dinheirão desse cair no chão e não pega? Eu já cheguei a perder as coisas assim também e é foda. É. Se o outro pegar e não devolver, eu sei como que é, entendeu? Pegar e não devolver é tenso mesmo, hein? É, meu Deus. Ô, mas obrigado pela sua honestidade aí, cara. Oi, valeu. Ô, obrigado mesmo. Ô, é difícil encontrar pessoas assim, viu? É. Sério, outro dia eu perdi um dinheiro, eu perdi, eu acho que eram uns dois mil reais. Tinha acabado de receber o pagamento e, meu, perdi, nunca mais achei. Né, ó. Você tá ajudando demais, ó. Toma aqui, ó, cinquenta reais aqui pra você. Aí, cinquentão. Não, pode ficar com ele. Pode ficar pela sua honestidade isso aí. Pela sua honestidade. Eu tava precisando de um dinheiro pra comprar uma semana que o meu filho não toma leite, cara. É. Pra ajudar bastante. Aí vai lá, toma cuidado, né? Deixar a criança sem leite não, né? Valeu, Deus. Ó, ó, que isso, filho? Vai lá, ó. Usa com responsabilidade, hein? Porque honesto você é. Vai lá, meu querido. Obrigado, hein? Aí. Valeu mesmo. Tá vendo, gente? Ó, tem pessoa honesta, tá ligado? O cara ali foi honesto. Ele devolveu o dinheiro, falou comigo, entendeu? E pelo jeito, ele tava precisando. Vocês viram ele falando ali que ia dar leite pro filho dele e tal. Mano, é bom saber que a gente tá ajudando pessoa honesta também, né, mano? Porque o cara foi muito honesto. Ele merece uma ajuda, tá ligado? Agora, eu vou continuar, vamos ver se vai passar mais alguém pra gente fazer esse teste e pra gente descobrir se vai ter mais pessoa honesta, igual o cidadão ali que acabou de passar aqui. Vamos continuar aqui e seja o que Deus quiser. Mano, vamos continuar. Vamos em busca das pessoas honestas dessa cidade. Vamos que vamos. Rapaziada, vai passar mais uma pessoa aqui e acho que agora é a hora certa, tá ligado? Ó, devolveu o dinheiro, vamos fingir que não tá mexendo no celular, quietinho. Não passa nada. Ô, 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 Cê, você tem um minutinho? Viu, eu tava passando aqui agora, moço, eu acabei de sacar o dinheiro ali no caixa ali e eu não tô achando esse dinheiro no meu bolso, cê não viu nenhum dinheiro cair no chão aqui, não? Não, não, parceiro. Nenhum dinheiro? Nenhum dinheiro. Rapaz, meu, eu acabei de passar no caixa eletrônico, eu saquei 10 mil reais. 10 mil reais, ó, eu tenho quase certeza que caiu aqui, ó. Eu vi que cê passou aqui agora. Você deve ter derrubado em outro lugar que eu não vi dinheiro nenhum, não. Cê não viu nada? Não vi nenhum dinheiro. Rapaz, meu dinheiro tava no meu bolso aqui agora, tenho certeza que o dinheiro caiu aqui, ó. Tem que ir aí. Cê tem que ir, peraí, rapaz. Eu acho que cê viu esse dinheiro sim. A gente não viu dinheiro não, ó. Ah, como que cê não viu o dinheiro caiu aqui, cê passou? Eu tô falando que eu não vi dinheiro porque eu não vi dinheiro. Cê passou aqui na hora que o dinheiro sumiu? Parceiro, parceiro, não mexe o louco não, cê acha que cê é policial, cê tô falando que eu não vi dinheiro porque eu não vi dinheiro. Cê não viu nenhum dinheiro caído aqui? Rapaz, ó, vou te falar bem a verdade então. Eu sei que cê tá com dinheiro. Vai falar que cê não tá com dinheiro. Eu não tô com dinheiro nenhum, não. Cê tá com dinheiro. Eu tô com dinheiro. Cê tá com dinheiro. Parceiro, eu tô falando que eu não tô com dinheiro. Cê tá com dinheiro sim. Cê é policial pra casa agora. Eu sou policial, mas eu posso provar que você pegou. Eu vou provar, porque tem uma câmera aqui no capacete. E aí, você tá com dinheiro ou não tá? Ladrãozinho. Aí, ó. Vocês estão vendo, gente, o jeito que é? Olha lá, ó. Tá tudo aqui no chão. Dinheiro tudo aqui caído. Aê. Dinheiro, dinheiro. Ainda bem que isso aqui não é de verdade, tá ligado? Não é que isso aqui não é de verdade, mas, ó. Mano, cara, pilantra sem vergonha, tá ligado? Pilantra sem vergonha. O cara pegou o dinheiro e ainda quer entrar num debate ainda com nós, tá ligado? Quer provar que tá certo. Mano, como que pode existir pessoa desse jeito? Me fala, me fala. Como que pode? Rapaziada, vocês têm que se inscrever no canal pra gente continuar testando e trolando esse tipo de gente, tá ligado? Porque eu sei que vocês gostam e eu também tô adorando essa série. Então, se inscreve aí e deixa o like. Vamos bater aqui, ó, 100 mil likezinhos nesse vídeo, hein? Conto com vocês. Rapaziada, tá vindo uma menina. Mano, vou nem pensar muito, ó. Joguei o dinheiro. Vou esperar aqui. Você deixou cair. Eu deixei? Você deixou cair. Você tem certeza? Sim, absoluta. Pô, mas... Nossa, é o dinheiro que eu tava pra... Pra... Pra comprar um negócio lá pra minha casa. Acabei de sacar esse dinheiro. Eu já tava esquecendo. Nossa, eu nem tô... Eu tenho que tomar cuidado a próxima vez que eu... Deixei cair. Deixei cair aqui? Isso. Nossa, mas obrigado. De nada, meu bem. Nossa, você... Meu, você é honesta, hein? Uma mulher honesta, ó. 50 reais. Obrigada. Não, pega, fica. Não, obrigada. Não, pode ficar. Aceito você me levar pra dar uma volta na sua moto. Ah, quem sabe em qualquer hora não vai, né? Mas... É que eu só trouxe um capacete, ó. Ah, que pena. Se eu tivesse com outro capacete, eu ia levar você pra dar uma volta. Porque não é qualquer pessoa que pega 10 mil reais, né? E devolve assim do nada, né? Não, você pega moto. Dinheiro. Hã? Dinheiro. Não, mas é uma moto top. Gostou? É uma R1200. Quando vai me comentar pra levar? Ah, não sei. Sim. Se eu tivesse outro capacete aqui, eu ia levar você pra dar uma volta, moça? Oh, outro. Tem que ser agora. Agora? Mas que jeito se eu sair com você na garupa assim, ó. Eu vou levar a multa da polícia. Não vai dar certo, não. Ah, mas o portátil tá adrenalina. Você vem aqui direto? Sempre que eu tô passando por aqui. Qual que era nesse encontro por aqui? Eu levo você pra dar uma voltinha. A nossa no WhatsApp, então, é mais fácil. É. A gente já troca uma ideia. Ah, então tá. Só porque você foi honesta, hein? Fala pra mim aqui. Não, não. Ah, como que você chama? Mayara. Mayara. Mayara Maraíza? Quem dera, hein? Oi. Pousa intervista com vocês? Não. Não pode estacionar a moto aqui, será? Eu acho que não. É. Mas obrigado, hein? De nada. Obrigado mesmo. Nós estamos aqui. Nossa, que sonhos bonitos você também. Qualquer coisa eu te dou um toque. Você achou bonito? Achei muito bonito. Você me deixa sem graça, amor. Você não quer o dinheiro aqui pra ajudar? Não, não. No ônibus, sei lá, no carro, na gasolina. Pode ficar tranquilo. É. Mas beleza, então, obrigado, hein? Obrigada a eu. Me chamo lá, tá? Eu mando a mensagem. Pode deixar. Tchau. Obrigado. Rapaziada, vocês estão vendo o jeito que é a menina? Humilde pra caramba, tá ligado? Humilde pra caramba. Só que ela gostou da moto, hein? Caramba. A menina gostou da moto. Foi um cara que eu não sei se achou quem ele tava procurando. Mas, enfim, humildade, honestidade é o nome disso, mano. Pessoa honesta, tá ligado? Que devolveu o dinheiro e, além de tudo, ainda nem aceitou 50 reais. Que eu ia dar 50 reais pra ela. Então, você vai vendo, mano, como que a pessoa é honesta, gente. Como que a pessoa é honesta. E é isso aí, né? Vamos daquele jeito, daquele jeito. Vamos continuar testando as pessoas. Se vocês gostarem, eu trago muito mais vídeos igual esse. Beleza? É, rapaziada. Já voltando pra casa. Mano, vocês viram a pegada que foi? Vocês viram que hoje, né? A gente encontrou pessoas boas no caminho, né? Pessoas boas. Aquele rapaz, o primeiro, né? Ele pegou o dinheiro, me devolveu na mó bondade. O cara super humilde. E teve também um pilantra, né? Sempre tem um pilantra. Toda vez tem uma pessoa pra tentar pegar e levar o dinheiro embora, mano. A pessoa tenta pegar o dinheiro na cara de pau, sair fora, tá ligado? Só que a pessoa não imagina que a gente tá filmando, que tem câmeras ali naquele lugar. E é aí, mano, que o bicho pega, tá ligado? Agora uma coisa, né? Eu não sei se eu vou pegar e mandar uma mensagem pra aquela menina. Porque a menina se apaixonou em mim, mano. Ela queria andar de 1.200 de qualquer jeito. Só que não é bem assim, né, mano? Tem que ser com calma essas coisas, né? Tem que ser na paz, tá ligado? Bom, não sei, mano. Comenta aí o que vocês acham, tá ligado? Que eu vou estar de olho em todos os comentários. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever pra você acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Porque aqui no canal tem vídeo meio-dia e seis horas da tarde. Todos os dias. Então se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação pra você ficar ligado. E também não esquece de deixar o laicão, hein? Que laicão que ajuda muito. Bom, gente. Por hoje é só. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu, ué. Fui! E aí